Olha para o céu! E veja o tamanho do Deus que servimos, e veja você mesmo o que Ele fez e faz por nós. Os desertos que já atravessamos, em especial há quase um ano atrás, só reforçam o quão cuidadoso e misericordioso Ele é. Você é emotivo e eu racional. Hoje nem tanto. Você é decidida e eu indeciso. Você é mais ansiosa e eu mais paciente. E creio que é por isso que nossa sintonia é tão incrível. Hoje, por meio desses votos, reafirmo a minha intenção de passar todos os meus dias ao seu lado. Abastecendo nossa união com o combustível mais importante para essa viagem a dois. O amor. Nós precisamos convidar Jesus para estar conosco. Jesus tem que estar presente na comunhão. Jesus tem que estar presente no trato. Jesus tem que estar presente nos momentos difíceis. Porque Ele quer estar presente. Ele quer, Ele deseja ser convidado para estar conosco. Ele quer, Ele quer, Ele quer, Elhoro, que teve. Ele quer, Ele quer, Ele quer, Ele quer, Ele quer, Ele quer, Ele quer eigeramente de Barragos do nosso rádio. Ele quer, Ele quinta, unattraimentos. Jesus tem que estar presente no trato. I only call you in a time 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 Tchau.